Bom, nós temos dois tipos de máquinas de autônomos finitos com saída. Nós temos os lucros dos autônomos finitos que não produzem saída, que tem um estado final com aceitação, e os autônomos finitos que produzem saída. Então, aqui nos autônomos finitos com saída, nós temos, vou colocar aqui com saída, nós temos aqui as máquinas de muro e nós temos as máquinas de milho. Entre essas duas máquinas, não existe o conceito de qual máquina que é mais poderosa, porque tanto uma máquina quanto a outra, elas têm a capacidade de resolver o mesmo tipo de problema. Ela só muda a forma como a saída é endereçada, ou seja, uma saída está endereçada em relação aos estados e a outra saída está endereçada junto às transições. Então, elas têm o mesmo poder computacional, elas são equivalentes. E uma vez que elas são equivalentes, existem provas disso, e a prova é justamente a conversão, que é eu posso converter uma máquina de muro, aí eu tenho um algoritmo para converter uma máquina de muro para uma máquina de milho, e eu tenho um algoritmo para converter uma máquina de milho para uma máquina de muro. Então, eu consigo fazer uma conversão entre esses autônomos. Se eu consigo fazer uma conversão entre eles, eles são equivalentes e eles têm o mesmo poder computacional, da mesma forma que os autônomos finitos que não produzem saída. Então, tanto o AFN quanto o AFD e o AFNλ, eles têm o mesmo poder computacional, eles resolvem o mesmo tipo de problema. Eu consigo resolver o mesmo problema escrevendo um AFN e um AFD, nós já vimos isso aqui. Então, por exemplo, seja aquele problema clássico lá que eu quero construir um AFD, eu quero construir, o problema é que nós já vimos aqui, construa um AFD que aceite um número de As na palavra, cujo número de As, mod 3, é igual a 0, ou seja, o número de As que é divisível por 3. Quando eu divido por 3, então o número de As na minha palavra dividido por 3, o resultado vai ser igual a 0. Então, por exemplo, o resultado da divisão, o resto da divisão vai ser igual a 0. Então, por exemplo, vamos construir o autômato para isso aqui na máquina de milho. Então, vamos pegar aqui, vou construir aqui. Então, eu tenho o meu estado inicial, vou colocar aqui Q0, nós vamos construir primeiro na máquina de muro, nós vamos fazer a conversão da máquina de muro para a máquina de milho. Então, eu tenho aqui Q0, eu vou ter aqui Q1 e eu vou ter aqui Q2. A gente já conhece esse problema, tá? Então, aqui eu tenho 1A, 2As. Então, aqui, no estado inicial, se eu tenho o número 0 de As, 0 dividido por 3, né? Qual que é o mod? O mod é 0. Então, o número 0 de As está ok, aqui é o estado permitido. Então, aqui está ok, está valendo. Então, eu quero imprimir 0 quando eu tiver 0 aí. Por quê? Porque se vier número 0 de As, nenhum A vai dar mod 0 e eu quero que esse estado imprima 0. Então, eu vou colocar esse estado aqui para imprimir o que? 0. O que vai significar o quê? São a quantidade de As cujo o mod 3, né? O número de As mod 3 é igual a 0. Então, aqui eu tenho 1A. 1 dividido por 3 é quanto? Vai dar 1, né? O resto da divisão, perdão. 1 dividido por 3, qual que é o mod? O resto da divisão é 1. Então, esse estado aqui significa, vai imprimir 1. Se eu tiver ali no 2As, qual que é? Né? 2 dividido por 3, qual que é o mod? 2. Então, nesse caso, o estado Q2 aqui, ele vai ficar com quanto? Ele vai ficar com 2. Então, esse estado Q0 imprime 0, esse estado Q1 imprime 1, esse estado Q2 imprime 2. E aí, agora, se eu tiver mais um A, ou seja, 3As, 3, o número de A aqui, né? O tamanho da palavra, tem 3As. 3 dividido por 3, qual que é o mod? 0. Então, cai aonde? Aqui. Então, ok. Tá aparentemente ok. Se eu tiver 6As, 0 vai dar aqui. Beleza, certinho. O número de Bs eu não me importo, então eu posso colocar aqui os Bs, à vontade. Então, aqui, B aqui e B aqui. A máquina de Moore tem que ser um autônomo definido determinístico, então eu representei todas as minhas transições. Tá ok. Então, o autônomo tá pronto. Então, esse aqui é o AFD, perdão, o AFMUR, né? A máquina autônomo definido de Moore, para o número de As, mod 3, igual a 0. Tá? Ok. Agora, eu quero converter essa máquina de Moore para a máquina de Mille. Aí tem uma regra simples para fazer isso. É bem tranquilo. Eu simplesmente vou repetir os meus estados, tá? Então, sempre quando eu estiver convertendo uma máquina de Moore para uma máquina de Mille, o número de estados fica igual. Então, na conversão da máquina de Moore para a máquina de Mille, mantém-se o número de estados do autônomo, da máquina, tá? Então, o que eu vou colocar aqui agora no anticapso. Então, o que eu vou repetir aqui? 1, 2, 3 estados. Então, tá aí. Vamos colocar aqui Q0, Q1 e Q2. Agora, eu não tenho mais as saídas, né? As impressões associadas aos meus estados. Agora, na máquina de Mille, elas são associadas às transições. Então, a gente vai começar fazendo pelo Q0, pelo estado inicial. O que a gente tem que fazer? Cada vez que você tem uma transição, lembra um símbolo? Ela tá indo para um estado. Sempre uma transição, tá saindo de um estado, ou indo para ele mesmo, ou indo para outro estado. Então, aqui no caso, são as únicas duas possibilidades que nós temos para a transição. Então, aqui no caso, o B. O B, ele tá indo de onde para onde? Ele tá saindo do Q0 e indo para o Q0. O Q0, ele tá imprimindo o quê? Zero. Então, o B aqui, você vai repetir a transição B, mantém ela. E aí, no caso, o que você vai imprimir? Zero. O A, ele está indo para onde? Ele está indo do Q0 para o Q1. No caso, nós temos que olhar o sentido da transição. O A tá indo para onde? Para Q1. Q1 tem Q1 imprimir 1. Então, aqui eu tenho o A transitando, imprimindo 1. Terminamos o estado que é zero. Agora, vamos para o estado Q1. O Q1 tem B saindo do Q1 e indo para Q1. Ele tá caindo no estado que está imprimindo o quê? Imprimindo 1. Então, o que eu tenho que fazer? O B, ele vai imprimir 1. A transição B vai imprimir 1. Aqui, o A está saindo do Q1 e indo para Q2. O estado que o A está chegando, está chegando no estado que está imprimindo o quê? 2. Então, aqui o nosso A, ele vai imprimir 2. Então, terminamos o estado Q1. E, por fim, agora, o estado Q2, que ele tem o A indo para Q0. Ou seja, o A vai imprimir o quê? Aqui o A, ele vai imprimir zero. Colocar aqui embaixo. Então, o A vem aqui. O A vai imprimir zero. Porque ele está saindo para um estado que imprime zero. E o B aqui, ele está saindo do Q2 e indo para Q2. Ou seja, ele está indo para um estado que está imprimindo 2. Então, ele vai imprimir 2. Então, essa é a conversão, o processo de conversão de máquinas de Mu para máquinas de Mi. É simplesmente eu ver para onde a transição está indo e eu mantenho o mesmo número de estados e mantenho as mesmas transições. Simplesmente vejo para onde é a direção da seta e o que é aquele estado que a seta está indo. A direção da seta está indo. O que ele imprimir na máquina de Mu é o que eu vou colocar aqui na impressão da transição junto com a leitura do símbolo do alfabeto. Então, está aqui a conversão de máquinas de Mu para máquinas de Mi. E aí, então, está aqui a conversão de Mu. E aí, então, está aqui a conversão de Mu. E aí, então, está aqui a conversão de Mu. E aí, então, está aqui a conversão de Mu.